Olá meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre um notebook gamer da Dell que vem fazendo bastante sucesso É o modelo G3 3590 A60B Ele tem um Core i7 de nona geração Inclusive esse modelo de notebook está em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo, pessoal Eu vou aproveitar para deixar o link de referência dele aí na descrição Eu também sempre tento fazer uma pesquisa de preço Para tentar achar aí os preços mais baratinhos do Brasil, tá bom? E aí eu deixo os links de referência para quem quiser, é só acessar aí na descrição Lá vocês vão poder ver todos os detalhes, todas as informações Vão poder conferir ficha técnica, tá legal? E se você já tiver esse modelo, ou se você adquiriu o seu, ou se você já teve ele Lembra depois de voltar aqui nesse vídeo e deixar aqui nos comentários Tudo o que você achou sobre esse modelo de notebook Como ele está sendo para você, os pontos positivos, os pontos negativos Aquilo que você curte, aquilo que você não curte Deixa tudo aí nos comentários, isso vai ser legal Porque vocês também participam aqui do canal E também ajudam várias outras pessoas que acessam aqui o canal Que querem saber um pouquinho mais, tá bom? Então participa, deixando tudo aqui nos comentários E o link de referência desse modelo de notebook está aí na descrição Quem quiser, é só acessar para poder conferir Galera, ele é um Dell G3, então já é um notebook gamer Ele já tem um valor maior, não é notebook de entrada Então ele vai ter um custo mais alto Mas quando a gente fala de bastante potência, de tecnologia embarcada A relação de custo-benefício dele fica muito show de bola Porque vem com um Core 7 de nona geração Então já é um processador mais atual, mais potente Para rodar os principais sucessos dos jogos que nós temos atualmente Ele é um modelo que tem 8 GB de memória RAM Com 512 GB no SSD Então assim, desde você ligar a máquina Até para você poder instalar um programa Instalar um jogo Cara, é muito mais rápido E o que eu gosto também nesse modelo de notebook da linha G3 É que ele é gamer Mas ao mesmo tempo que ele é gamer Ele não tem aquela aparência de notebook super gamer, sabe? Ele é elegante, mas é discreto Então para quem quer trabalhar com notebook também E não pegar apenas para jogo É um notebook, na minha opinião, que vale muito a pena Porque ele consegue se passar por um notebook bonito, óbvio Mas ele consegue entrar dentro de um ambiente corporativo Sem destoar muito do ambiente, sabe? Então eu acho isso muito bacana É um diferencial, principalmente para quem trabalha Às vezes precisa levar um notebook para cima e para baixo Para o escritório Precisa de uma máquina potente Mas não quer ficar com um computador que está brilhando tudo Está chamando a atenção Às vezes tirando até meio que a concentração do restante do pessoal Pelo notebook ser muito extravagante Eu gosto do designer dele Mas ele não é um tipo de notebook que tem essas características, né? E até também para a segurança de quem roda para cima e para baixo Acaba sendo um notebook mais discreto Eu gosto bastante, pessoal Eu sei que isso é um detalhe Mas para algumas pessoas podem fazer sentido É por isso que eu até comento com vocês aqui no canal, né? E ele vem com SSD de 512 Então é bastante espaço de armazenamento No SSD, que é uma memória flash Muito melhor do que HD, né, galera? O SSD, na minha opinião Se eu puder escolher hoje Entre um notebook com SSD ou HD Eu vou preferir sempre um modelo com SSD Desde você ligar o notebook Até você instalar um programa Poder botar um vídeo dentro do SSD para armazenar Poder trabalhar com imagens Cara, é muito mais rápido Funciona com uma velocidade muito maior O bom do SSD também é que ele não gasta tanta energia É silencioso Sabe, só tem benefícios Na minha opinião O SSD é bem melhor do que o HD E esse é um dos detalhes também Que faz com que esse modelo Seja um notebook gamer E possa ser mais parrudo Para rodar os principais jogos, né? Ele tem essa performance E o 8 GB de RAM é interessante Para quem quer trabalhar no multitarefa Para você que abre muita coisa Cara, ao mesmo tempo que você está digitando um e-mail Você está vendo um vídeo no YouTube Você está com diversas outras abas abertas Do seu navegador Está com as páginas das suas redes sociais abertas Cara, é muito bom Para quem quer trabalhar no multitarefa Fazendo várias coisas de maneira simultânea Esse modelo já tem 8 GB de RAM E com R7, né? Então, é uma diferença que ajuda muito E para você que quer editar vídeo Editar fotografias É um notebook bem legal, pessoal Os principais vídeos que a gente vê no YouTube Que a maior parte dos canais fazem Cara, com uma máquina dessa Você consegue aí fazer tranquilamente Porque vem com uma placa de vídeo Da NVI, né? GTX 1660 Ti E também é um modelo, pessoal Que ele é interessante para quem quer editar Porque ele tem uma tela grande E a tela de 15.6 polegadas É muito também porque ele possui teclado numérico Então o notebook ele cresce na horizontal E você ganha mais tela Né? Isso é muito importante Quem trabalha com números também Para quem gosta de jogar O teclado numérico é essencial Né? Porque a maior parte dos códigos dos jogos ali Você vai precisar utilizar o teclado numérico Para ganhar velocidade Para quem gosta de jogar Mas para quem trabalha com Excel Trabalha com números Às vezes precisa fazer pagamento de boleto Não tem como escanear o código de barras E precisa digitar números Cara, na minha opinião É algo que faz muita diferença Hoje em dia também Se eu precisar escolher Entre um notebook que tenha teclado numérico Ou sem teclado numérico Eu prefiro o modelo que tenha Até o público é maior Numa revenda no futuro, por exemplo Né? Você vai conseguir atender mais pessoas Porque tem gente que O teclado numérico é essencial A pessoa não abre mão De ter um notebook Sem teclado numérico Né? Então é importante que você tenha Esse teclado numérico Na minha visão Hoje em dia Até para você poder atender Um público maior Caso você queira dar No futuro Esse notebook de presente Ou queira revender Para pegar um modelo Ainda mais potente Quer investir no modelo Ainda mais potente Na minha opinião Vale super a pena Vocês observarem Sempre notebooks Que tem teclado numérico Porque vocês ganham mais tela O notebook vira 15.6 polegadas E você também tem uma área Mais confortável Para poder apoiar ali Os seus pulsos Para poder digitar Para poder trabalhar Então quem vai trabalhar Muito tempo Utilizando notebook Notebooks com teclado numérico Na minha opinião Também são bem mais confortáveis Né? Ele fica maior Ele cresce Mas na minha opinião Vale a pena O benefício De você ter o teclado numérico Para utilizar Com as funções Que eu comentei para vocês aqui E para finalizar Vem com o Windows 10 Que é o Windows de última geração Então assim A maior parte dos softwares Vão estar compatíveis Os jogos vão estar compatíveis Porque você vai ter o Windows De última geração O Windows 10 Que é o mais atual Que foi lançado Pela Microsoft Né? O link dele está aí na descrição Como eu comentei com vocês É um notebook Que está em promoção no momento Ele tem recebido Feedbacks incríveis Sabe? É de uma marca super confiável Que é a Dell A Dell é especialista Em notebook Computadores de mesa Eu sempre falo aqui Computadores empresariais E monitores A Dell é uma marca De muita qualidade Que conseguiu chegar Em um nível super elevado Nesses itens Por isso que eu quis trazer Esse modelo aqui no canal Para vocês poderem conhecer Um pouco mais Tá bom? Então quem quiser Dá uma conferida Nos links da descrição Aproveita para se inscrever Aqui no canal Ativa o sininho Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Manda para um amigo Ou para uma amiga Compartilha aí no grupo Do WhatsApp E a gente se vê Em um próximo vídeo Aqui do canal Pessoal Muito obrigado E até a próxima Tchau, tchau